Nos bastidores da leitura dessa mensagem do prefeito Alvaro Dias, outro assunto que gerou bastante repercussão, foi o encontro entre o prefeito e o pré-candidato a prefeito de Natal, o deputado federal Paulinho Freire. Vou começar com o Diacis Oliveira, nossa repórter, que estava lá, ouviu tudo e com certeza vai falar pra gente sobre esse encontro. Boa tarde, Diacis. Assim como eu fiz com Juliana, com você também, parabéns pelo dia do repórter. E você que é um repórter tão atuante e você que é um repórter aí desse meio político que traz tantas notícias sobre política aqui pro Jornal do Dia, eu quero começar te perguntando que encontro foi esse? Eles falaram sobre o que? Foi sobre carnaval? Ou foi realmente eles entraram no assunto política? Pode haver a possibilidade de Paulinho Freire ser o candidato de Alvaro Dias a prefeito de Natal? É isso? O que aconteceu nessa conversa? Diacis, conta tudo pra gente. Será que vai, hein, Micaela? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, pois é esse encontro que você citou, ele ocorreu no último sábado durante o carnaval lá no Polo Nazaré. E a foto, ela foi compartilhada nas redes sociais do deputado federal Paulinho Freire e também da vereadora Nina Souza. Vale salientar que o clima na Câmara ontem era bem ameno. Inclusive, a gente ficou prestando bastante atenção na relação dos dois, Paulinho Freire e Álvaro Dias. E uma coisa que chamou a atenção também foi o cumprimento do prefeito a Paulinho Freire antes mesmo de cumprimentar os demais vereadores. Ele iniciou sua fala aí agradecendo o deputado por ter ido lá prestigiar aí essa mensagem. E nós perguntamos aos dois o que motivou esse encontro. Eles disseram que foi um encontro casual e eu perguntei também aos dois. Perguntei ao prefeito se havia possibilidade de um apoio a Paulinho Freire e ele disse que nada está descartado. Paulinho Freire disse o quê? Se vier, será bem-vindo. Vamos ouvir aí a fala dos dois. Eu não descarto nada, nem decido nada. Não é momento pra pensar. Encontrei com o Paulinho, meu amigo, encontrei com ele lá no Polo Nazaré. Foi no Polo de Nazaré lá. Batemos um papo, conversamos. Tenho conversado com o Carlos Eduardo, tenho conversado e sido acompanhado pela secretária Joana Guerra, que é outra possibilidade também. Mas não decidimos nada, nem paramos pra pensar, nem pra refletir, nem pra consultar os nossos amigos e nem vou parar agora. Eu vou agora me dedicar às obras, à administração, à gestão, num momento oportuno que vai demorar ainda, viu? Minha decisão vai demorar. Eu tenho uma amizade com o Álvaro de muito tempo, né? A gente se conhece há mais de 40 anos. Então, assim, a gente nunca brigou, né? A gente tem um relacionamento, claro, que ele como prefeito, ele escolhe quem ele quer apoiar. Mas nós temos uma amizade que nos permite conversar, permite sentar numa mesa sem problema nenhum. Então, foi um encontro no bairro de Nazaré, se não, um encontro muito bom, nós conversamos tudo e vamos ver. Ele tem tempo ainda, né? Pra resolver. Se optar por a gente, ótimo. Nós vamos todos juntos. Pois é, Micarla, como a gente bem falou e presenciou, o clima era bastante ameno, o Paulinho lá, muito bem recebido pelos vereadores. Sabemos aí de já um apoio declarado, né? Por mais da metade dos vereadores à candidatura de Paulinho Freire. E tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. A gente ainda está naquele momento onde todo mundo conversa com todo mundo. E ano de eleições municipais, geralmente, é um ano bastante movimentado. Claro que a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Eu encerro aqui agradecendo pelos parabéns, pelo dia do repórter. É uma missão, graças a Deus, que eu gosto muito de cumprir. Uma profissão que eu adoro, sempre quis fazer isso. E ter oportunidade, né? De todo dia contar uma historinha. Seja ela boa, seja ela ruim, mas de alguma forma a gente tem a certeza de que está ajudando alguém. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Diascisa Oliveira, por falar em contar histórias, hein? Você que é muito observadora. Eu não sei você, mas eu daqui olhando, a cara de Paulinho, sorriso de orelha a orelha. Álvaro falando também de uma forma muito tranquila. Eu estou achando que isso vai render candidatura sim, viu? Eu acho pela cara, né? Deles, mas existe também outras possibilidades. O próprio prefeito colocou. Existe a possibilidade dele também apoiar o nome do ex-prefeito Carlos Eduardo? Existe. Se Carlos Eduardo puder também ser candidato nessa eleição. Existe também a possibilidade de apoiar a secretária Joana Guerra, que tem feito um trabalho muito bom ao lado do prefeito Álvaro? Sim, também existe. Então, são possibilidades que com certeza aí a gente rapidinho, né? Que esse ano eu acho que vai passar muito rápido. A gente vai saber e certamente, né, Diascisa, você vai voltar aqui para contar tudo para a gente. Obrigada, Diascisa Oliveira, mais uma vez pelas suas informações.